Recebemos hoje com muito carinho aqui o professor Bruno Pellissari, que é ortodontista, com mestrado, dá cursos hoje de formação, de treinamento aos profissionais da área da odontologia em todo o Brasil. Nós tivemos hoje a possibilidade de ter a teoria durante a manhã e a prática agora no período da tarde. Então os nossos alunos da pós-graduação, que já estão mais diferenciados, cada um trouxe a sua máquina profissional. Todas as máquinas foram ajustadas e esses alunos passaram a fazer a prática das fotografias. Eu estou falando de fotografia odontológica, tanto com câmera profissional quanto com smartphone, é muito importante. A galera que aprender a fotografar, isso vai melhorar muito a odontologia e a ortodontia deles. Então estou aqui dando essa aula com muita satisfação e uma grande honra para mim estar aqui no dia de hoje. Unipós, o Norte, nada se compara.